E se encontraram na esquina Do medo, do preconceito dos velhos De quem sentiam saudade Mesmo antes de partir Mas era mesmo impossível Que amor tão farto e tão puro Morasse dentro dos muros Das cadeias sociais E era mesmo seguro Que eles eram um do outro Que eles nunca duvidaram Apesar da repressão E varando a chuva grossa Se aqueciam e sorriam E se olhavam e se viam Entre as gotas que bebiam E a chuva caia em cacos Sobre os beijos e os sorrisos E a chuva caia em guisos Sobre a sede da paixão Já vencida a tempestade Houve pouso pro seu vôo Houve paz pro seu namoro Houve leito e houve tédio Nesse instante a calmaria Tomou conta dos seus corpos Eram livres e se amavam Luz acesórios abertos Eram livres e se amavam Luz acesórios abertos Luz acesórios abertos Então vai se amavam